Gente, queimando carvão, isso é uma... Cuidado com esse fogo da gente, tá, tá? Por quê? Porque eu vim de trazer nele, você já pegou... Você tá louco, tio, é... Deus, ah, vem lá e morrendo a gente, viu? Ô, Dava, toma aqui. Agora sim, que me dá lá. Não, tem que ir lá, agora eu puxar, né? O fogo. Toninho. Vai lá então, Dava, que eu puxei, puxei. Pera aí, minha filha. Não, mas para de pistura, viu? Não, mas para de pistura. Coi assim, moita. Puxa. Puxa, empuxa. Puxa. Obrigado.